Música Nossa, você viu meu coelho? Música Como é? Eu fui bem claro, mas eu vou repetir Música Moço, você viu meu coelho por aí? Eu perdi o meu coelho Eu não vi coelho nenhum E acho engraçado alguém dizendo que perdeu um coelho O moço ainda ri da desgraça dos outros, Zé? O meu coelho pode estar correndo perigo? Ele é muito frágil e muito cobiçado também Sabia que assim como eu Ele é mágico? Ah! Olha lá quem vem do pra cá É minha irmã, era uma cartomante Ei! A gente faz uma bela tampa, o mágico e a cartomante Ei! Ei! Ela é tímida Por que você não pede para ela ler as cartas para você? Ela costuma aceitar o futuro de todo mundo Pede! Tchau! A CIDADE NO BRASIL